Paz e luz, paz e luz em sua vida Paz e luz, muita paz e muita luz seja sobre você hoje e sempre, amém Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Parece uma pergunta bestalhada, né? Quem sou eu? Não sei quem sou eu Quem é tu? Mas na verdade, todos nós já fizemos essa pergunta um dia na vida Posso ser que a gente não pergunte toda hora, que não o cara fica meio doido mesmo, né? Mas, todo mundo já fez essa pergunta na vida Quem sou eu? Da onde vim? E às vezes você desconhece você mesmo Tem algumas reações mediante situações E você diz, meu Deus Essa não sou eu, não Meu pai, o que foi que houve com eu? Como diz o Matuto O que foi que houve com eu, meu Deus do céu Deus, que o Matuto fala Deus, Espírito, Santo Mas amém Deus ou Deus, seja com ele Porque nós somos a puta de um iceberg Que tem por baixo do oceano Que tem por baixo do oceano Uma grande história Você é a puta de uma rama que você não sabe de onde vem E na verdade, você não sabe quem é você Eu me lembro Quando antigamente, né? A gente tinha uma poupança No banco Essa poupança A gente chegava lá Não existia computador na época Eu me lembro era tamanho de petro Não, era maior Era nove anos E minha mãe abriu uma poupança pra mim No banco Itaú Me lembro como hoje E essa poupança Minha mãe todo mês Depositava um dinheirinho Que ela lavava roupa Era, lavava roupa e depositava E um dia ela foi comigo no banco Falou com o gerente Queria saber quanto é que tava Quanto é que tem Quanto é que eu juro O juro antigamente era milhões assim, né? E o cara foi Num móvel assim Puxou uma gaveta enorme Eu até me assustei Qual o nome? Jó Wilson Sim Puxa aí Aí Jó I Jó E Jó O Jó 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 Peraí Jó Wilson Almeida Jó Wilson Andrade Jó Wilson Baixa da Égua Jó Wilson Belelé Jó Wilson Jó Wilson dia 6 Ah Aí puxava uma ficha Aí dizia Se ela depositou tanto No dia tanto Se ela rende tanto Tém tanto Depois depois tanto Tém tanto Ó Muito obrigado Viu seu doutor Obrigado Que tava lá eu nunca me esqueci dessa gaveta mas eu posso dizer pra você com todas as palavras nós temos inúmeras gavetas dentro de nós dentro da nossa alma existe um prédio cheio de gavetas e dentro dessas gavetas existem instintos porque nós não puxamos somente ao nosso pai e a nossa mãe mas as vezes puxamos ao nosso ta-ta-ta-ta-taravô as vezes puxamos um dom uma capacidade de um parente que nós nem imaginamos que ele existe isso chama-se inconsciente humano partindo do pressuposto que todos nós somos uma carne só então se você dá um biliscão em alguém aqui o cara, ai que dor e se você falar eu dou outro ó cara, se você falar eu dou outro aí passa um dia, passou dois e lá vem um tonhão da vida tão um biliscão em você opa rapaz, peraí se você falar eu dou outro peraí, tonhão nem conhece aquela pessoa que eu bilisquei mas ele é a mesma carne e alguma informação veio e ele veio diretamente pra dar um biliscão em você então o inconsciente acontece por aí nós somos uma carne só Adão e Eva eram a mesma carne e todos os filhos a mesma carne apesar de termos consciências diferentes temos uma carne em comum uma informação em comum um disco rígido em comum como um computador com vários pendrives você é apenas um pendrive mas existem vários pendrives nessas gavetas existem informações boas e existem informações ruins existe o doutor especialista da baixa da égua e existe o cangaceiro o lampião existe o marginal e existe o policial como pastor fazer com que esse marginal não se manifeste em termos de instinto em mim e o doutor se manifeste o segredo é sentimentos os dois sentimentos primários as duas chaves que abrem essas gavetas qual é pastor as duas chaves sentimento do amor e do ódio chamados sentimentos primos ou primários esse sentimento primário é tudo amizade simpatia tudo vem do amor raiva discórdia tudo vem do ódio então o ódio seria o originador de todos os demais sentimentos na linha e o amor seria o originador de todos os sentimentos na linha então o amor a mulher é uma espécie de amor o amor ao seu carro também é amor o amor ao próximo também é amor tudo nessa linha como se fosse duas chaves a chave do amor abre as gavetas boas a chave do ódio abre as gavetas ruins eu conheço pessoas que tiveram uma vida digna e também tiveram uma inteligência muito grande mas aí através de um ódio que a pessoa teve um rancor uma mágoa se abriu uma gaveta dentro desse cara e esse cara virou um matador hoje ele é matador ele chega pra você eu mato assim como ele não mata nada ele mata e vê vai embora algo despertou esse instinto nele que acabou com a vida dele ele já matou muita gente e as pessoas tem medo dele porque ele mata mesmo ele mata por qualquer besteira agora se você não fizer raiva a ele ele fica lá tudo bem como é que vai legal eu sou uma pessoa legal eu só matei mais de 20 pessoas mas sou tampa eu sou legal também né quem nunca matou 20 pessoas é besteira quem nunca matou a mãe quem nunca matou o pai né então porque alguém colocou ele mesmo colocou lá a chave do ódio e puxou uma gaveta ruim quando puxou a gaveta ruim aí tem lá assassino tal mentiroso enganador safado sem vergonha tem tudo quando ele pega a chave do amor como Jesus fez e abre a gaveta do amor então ele tem ali todos os bons instintos dos seus antepassados podemos puxar conhecimentos de agora até Adão e Eva você tem uma 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 ligação até Adão e Eva pastor já houveram umas duzentas gerações até Adão e Eva sim mas está tudo dentro de você você é um 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 pendrive gigante você é um pendrive ambulante quando a a conjunção carnal e o homem engravida a mulher ali a carne decide muita coisa a própria carne decide um bocado de coisa a cor de olhos a altura o tamanho a forma do cabelo o jeito e muitas e muitas gavetas se abrem e se fecham independente da sua vontade quando esse indivíduo ele vai crescendo as chaves do amor e do ódio vão sendo utilizadas amor e ódio amor e ódio ódio e amor e as gavetas vão se abrindo e vão transformando a vida dessa pessoa eu já vi jeito tão calmo mas através da chave do ódio ele enfrentou até a polícia na tapa o policial com a arma na mão ele dando tapa no policial o policial eu atire ele atire você não é homem eu atire e tome tapa no policial o policial sem querer atirar ele merecia mesmo um tiro no pé mas merecia né mas o policial se controlou e deu outra tapa até que derrubou e segurava então instinto você não sabe quem é você e se você abrir uma gaveta que tenha um instinto mau esse instinto poderá te dominar como dominou o nosso patriarca Caim que utilizou o instinto da chave mar pela inveja com o seu irmão e Jesus chegou pra ele Deus chegou pra ele e disse Caim por que está assim por que o teu semblante está caído Jesus Deus falou pra ele olha esse sentimento que está no teu coração compete a tu dominar então quem domina é nós como diz o Matheus é nós que domina porque Deus eu vou dominar o teu coração Caim não Deus falou pra Caim esse sentimento que está no teu coração compete a ti dominá-lo senão ele te dominará e olha a cara de Caim até que esse ódio abriu uma gaveta e essa gaveta que veio as informações das serpentes Caim matou Abel ou seja não deixe o mau sentimento estar no teu coração porque ele o mau sentimento poderá abrir gavetas ruins e aí você será dominado por forças distintivas ruins agora se você alimentar o amor o perdão criar uma desculpa eita desculpa é difícil desculpa desculpa se você criar uma desculpa para usar misericórdia muitas gavetas boas se abrirão dentro de você está lembrado daquele padre que viveu no ano 1120 é aquele homem bom ele está dentro de você está lembrado daquela mulher que viveu lá no ano 800 coitada era uma boa mãe e uma pessoa excelente ele está dentro de você está lembrado daquele parente não pastor não estou lembrado mas a sua mente está e os seus sonhos estão e os sonhos movidos por sentimentos podem abrir a gaveta das almas eu quero que você depois volte a fita volta a fita e observe as minhas palavras o que eu estou falando porque eu estou falando também com códigos do inconsciente se você abrir uma gaveta dentro do teu coração uma gaveta ruim através de um mau sentimento esse mau sentimento vai dominar você e vai transformar toda a sua vida eu posso citar milhares de casos que eu acompanhei e vi não é uma mulher direita bichinha direitinha coitadinha meu amor meu marido toma uma tapa cachorra meu amor não tome até que essa mulher pegou ódio matou o marido e virou puta outras não fazem isso mas pega e mete um chifre na cara para você ver o que é bom você me dá uma tapa e me mete um chifre qual é melhor uma tapa ou uma lapa de chifre na cabeça é e a mulher fica briguenta porque o ódio que o marido despertou nela puxou uma gaveta aí lá puxou tem chica presepeira chica guerreira oxe o instinto é como fosse um programa de computador eu comprei um joguinho para Petros e esse joguinho era para jogar no computador aí tem que baixar um programa para esse programa mexer nesse joguinho sem o programa o joguinho lá está lá não funciona quando você baixa o programa então você coloca o joguinho lá então no computador seria os instintos do inconsciente seria esses programas que pode ser provocados até por sonhos ou seja o cara guarda um ódio no coração um ano guarda um ódio no coração dois anos depois de dois anos esse instinto é a gaveta lá do banco né instinto qual é o instinto? raparigueiro bicho safado bota aqui botou o cara sonha logo o sonho vem vem como você bota o pendrive aparece né lá o pendrive então o sonho vem o cara sonha aí conta para a mulher a mulher sonha um sonho assim tão diferente e foi homem tu se lembra não me lembro de nada é foi o pendrive que foi colocado dentro de você aí de repente o caba está todo o caba nem nem dançava não pode ver uma lata batendo já quer dançar tal instintos maus por isso que a bíblia diz que paulo lutava contra a carne e chegava a esmurrar sua cara é porque o bem que ele queria fazer não fazia mas o mal que ele não queria fazia informações instintivas o segredo estaria mais ou menos por aí sentimentos bons abrem portas boas sentimentos maus abrem portas más por isso que o demônio quer que você odeie o demônio chega para alguém Tonhão odeie fica com ódio fica com raiva Tonhão Tonhão mágoa do pai mágoa da mãe mágoa dos irmãos mágoa da mulher mágoa dos filhos mágoa Tonhão aí Tonhão aí as gavetas abrem e de noite através de sonho satanão eu vou tirar esse aqui aí Tonhão parece um robô pega aqui esse outro instinto aqui ó toma Tonhão Tonhão os Tonhão de brabo Tonhão não é brabo não é grandão é manso é touro manso então vai virar touro brabo bora dá uma facada dá um tiro e de repente Tonhão é outra pessoa que ninguém nem a mãe dele conhece eu não conheço esse cara não ele é meu filho mas eu não conheço porque os sentimentos maus abriram gavetas más eu quero dizer para você que a intenção de Jesus o pai das luzes é que você abra gavetas boas gavetas inteligentes tem aqui ó doutor tem aqui ó professor tem aqui ó padre pastor guerreiro então que você consiga abrir sentimentos bons instintos bons e esses instintos bons vão transformar tua vida para melhor pastor eu me sinto tão tonta eu sou meio abestalhada pastor mas eu quero dizer para você que você pode abrir gavetas e se tornar mestre doutora teve uma história de um rapaz que vivia aqui ele é da Paraíba eu estava assistindo a história dele e ele foi para um país chegou lá ficou passando fome aí foi trabalhar várias coisas não deu certo foi trabalhar na limpeza e ele foi trabalhar e ele foi trabalhar no museu e viu lá que um quadro estava com defeito e ele não sabia de nada mas ele queria vencer ele queria ser alguma coisa ele chegou para o cara lá e disse olha eu posso consertar esse defeito desse quadro aí o doutor lá disse você sabe sei sei demais então o doutor deu o quadro e ele restaurou o quadro daí ele virou restaurador de quadros hoje ele está rico e bem sucedido lá nos Estados Unidos das Américas tudo começou de um instinto desperta os instintos bons dentro de você você já parou para pensar eu já sentei e já pensei Senhor eu quero despertar os instintos bons eu quero Senhor despertar o instinto de inteligência o instinto de sabedoria eu quero Senhor despertar o instinto de amor e através da misericórdia do exercício da paz da misericórdia dos votos você pode puxar essa gaveta e tirar instintos bons e você transformar a sua vida eu acredito que você pode ser muito mais você eu acredito que você é um cantorzinho que esse negócio também se converter só vai para a igreja só canta a música evangélica não se o Roberto Carlos se convertesse eu gostaria que ele continuasse sendo o Roberto Carlos porque tem a parte religiosa e tem a parte tão religiosa que é do amor das canções esse negócio eu sou cantor aí me converti e vou cantar só evangélico evangélico pode ser é uma opção mas às vezes não tem mercado não cabe ele e ele é um ótimo cantor de romance alguma coisa então continue sendo cantor de romance e glorifica Deus e trabalhe essa visão fechada está caindo pastor eu sou um apresentador eu sou um jogador de futebol na minha época era assim eu sou um jogador era um ótimo jogador de futebol bastava se converter aí não queria ser jogador de futebol queria ser pastor mas ele não tem talento para ser pastor por exemplo se ele quiser excelente coisa deseja né então busque mas ele poderia ser um excelente jogador de futebol e ser crente pastor eu sou coronel do exército mas lá pastor no exército eu tenho que gritar fora sem vergonha cara safado eu não quero gritar eu quero só gritar para Jesus aí sai deixa de ser coronel vai ser passar fome como um membro de uma igreja aí não tem nada a ver continue como coronel meu irmão leia a bíblia obedeça seja fiel a Deus e continue como coronel então você pode ser um ótimo coronel puxar um guerreiro lá de trás guerreiro apache com manche abaixo da égua você puxa a gaveta tum e você se torna uma fera uma fera eu acredito nisso que tudo está dentro da nossa biblioteca interior a biblioteca dos cariris aqui dentro de nós podemos de repente entrar dentro de nós oi tudo bem Joilson com licença eu vou puxar uma gavetinha aqui através do amor o sentimento primário ah Joilson tem um parente assim 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 outro parente assim assim assado cozinhado ah esse cara aqui é legal aí Joilson eu vou me tornar melhor eu vou ter capacidades melhores às vezes a gente procura tanta coisa aqui fora mas a base está dentro da gente e essa base ela pode ser provocada se ela não for provocada ela continuará lá dentro podemos citar exemplos como o Silvio Santos que era pobre camelô se tornou um mega empresário um homem respeitado no Brasil todo alguma coisa foi manifestando nele e foi dando a ele capacidades porque não é fácil ser empresário você vê assim aí pensa empresário dinheiro dinheiro empresário mas quando você vai viver a vida de empresário é dívida é investimento é prejuízo é lucro é tal e ele se tornou essa potência você também pode ser às vezes nós estudamos e nos esforçamos para despertar coisas que estão dentro de nós depois que desperta aí seremos bons médicos bons policiais bons maridos bons servos de Deus procura a instrução aqui fora mas procura a instrução aqui dentro de você também você tem capacidade se você ficar dizendo eu sou burra eu sou burra eu sou burra você não é burra você é sábia a sua carne tem uma sabedoria que você não tem vou lhe provar porque pastor me prova chiquinha eita essa chiquinha é chiquinha e chiquinha chiquinha não sabe nem ler se você disser ela sabe o ó ela sabe que o ó é redondo mas depois do ó ela não sabe mais ela fica na dúvida ela também não sabe fazer quanto chiquinha 5 mais 5 5 mais 5 é quanto eu não sei peraí ela não sabe aí vem chiquinho aí chegou chiquinho vem cá chiquinha chegue ou não vem ou não vem cá não vou já indo a mulher diz não vou já indo então de repente chiquinho faz um filho em chiquinha e a barriga de chiquinha começa a crescer você não sabe os milhares de cálculos que tem para se fazer um bebê a carne de chiquinha já ordenada por Deus o Todo Poderoso começa a fazer um bebê lindo cresce o dedo tanto sentimos o dedo tanto sentimos a unha a cabeça do dedo a metade do dedo o fim do dedo o dedo emendado na mão que a mão emendada no braço o braço emendado não pode crescer um braço mais do que outro não pode crescer uma presa mais do que outra a cabeça tem que deixar a muleira não a cabeça estoura tem que ter uma divisão milhares de cálculos olho marrom olho amarelo olho verde e chiquinho não sabe nem ler chiquinha fica he he eu tô bochuda é tô bochuda de chiquinho e lá o guri crescendo na barriga de chiquinha e milhares e milhares de cálculos se pegasse hoje os melhores computadores todo mundo talvez não fizesse nem a metade da metade de os cálculos que existem em um bebê a perna crescendo os órgãos se formando dentro as tripinhas dele os olhos as veias o sangue a batida do coração ou seja são milhares de cálculos mas chiquinha meu amigo chiquinha não sabe de nada sabe mas sabe fazer fim sabe no instante ela soube mas a criança na barriga dela é fruto da natureza sábia você está em cima de uma natureza sábia é só você despertar o que está dentro de você o que Jesus já colocou dentro de você os instintos bons a capacidade boa está tudo dentro de você pastor está tudo dentro de Deus é pastor tá eita é mesmo é agora tem como despertar tem como fazer surgir tem como despertar despertar o professor que há dentro de você o guerreiro que está dentro de você você pode despertar o sábio que está dentro de você o homem de Deus instintivamente que está dentro de você desperte as partes boas instintivas da sua vida eu espero que o nosso inconsciente transmita para você que está me olhando coisas mensagens secretas porque nós transmitimos o jeito que a gente fala o jeito do olhar o jeito da boca tudo são códigos secretos do inconsciente porque você tem um universo dentro de você e esse universo não é burro não é idiota a natureza não faz um braço crescer mais do que outro um olho maior do que outro um olho japonês um olho de negro uma metade branca uma metade preta a natureza é sábia são milhares de cálculos melatonina melanina hormônio existe uma base de cálculo dentro de você e mesmo que a sua consciência não tenha o conhecimento que deveria ter mas o seu inconsciente tem muito conhecimento para você peça a Deus sabedoria e Deus vai despertar em você de repente você passa de uma analfabeta para ser uma professora de uma pessoa ignorante a ser uma pessoa sábia de uma pessoa que tem discernimento capacidade espiritual e o espiritual pode despertar em você coisas boas e coisas ruins paz e luz paz e luz o nosso próximo vídeo é o inconsciente e o mundo do espírito porque o mundo do espírito ele desperta em nós instintos e também se esconde através de instinto dentro das pessoas ou seja a pessoa tem um problema com o demônio então esse demônio às vezes se esconde dentro dela através de um instinto de um gesto de uma natureza de uma informação hereditária você vai achar super interessante paz e luz na tua vida boas informações vindas dos seus antepassados vindas de Deus desperta vamos crescer e às vezes a gente tem às vezes vou falar que tem que fazer que nem a árvore as árvores crescem para cima e para dentro da terra então às vezes a gente tem que crescer aqui no consciente um mais um é dois o dois mais dois é quatro temos que crescer para dentro de nós porque lá dentro dentro desse universo aí da tua cabeça existe um universo talvez tão grande ou maior do que esse que nos cerca boas informações instintivas boas informações Deus oh Deus desperta em nós os melhores traz a tona informações abençoadas do nosso consciente e esta pessoa que está me ouvindo agora que ela começa a despertar coisas boas de dentro delas mesmas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Amém Amém